O nosso convidado mixa nas picapes e o Diogro nas cocteleiras. Hoje a gente recebe DJ F. Tampa, que gosta de vodka e de bebidas leves e refrescantes. Eu preparei para ele uma receita com vodka, obviamente, atendendo o pedido do convidado, um pouquinho de xarope de orgite, um toque de fernet para trazer um herbal por cima, servido nessa caneca linda da Bartender Store. Bora aprender a preparar essa receita nova. Eu não sei por onde um DJ começa mixando, mas eu não é na batida. A primeira coisa que a gente vai fazer é resfriar o copo, colocando gelo em primeiro lugar. Depois de um pouquinho desse gelo, que ele derreter, a gente acaba desprezando, mas dessa vez o gelo vai ficar aqui dentro da cocteleira. Bora para o preparo. A gente vai usar uns pedacinhos de abacaxi. Amassá-los. Vamos lá. Suco de limão. 20 ml. Porque o abacaxi já tem uma leve acidez, né? Então, só um pouquinho para dar uma equilibrada, porque eu ainda vou colocar 20 ml de xarope Teisser de orgite. Um xarope de amêndoas, bastante utilizado na coquetelaria Tique. Que é aquela coquetelaria havaiana feita por americanos. Bora lá. Vodquinha, que é o que vai trazer o corpo alcoólico e é o destilado predileto do nosso convidado. 50 ml de vodka. Tá aí. Agora é a hora da batida. É agora que a gente mixa a batida. E vamos deixar o DJ F Tampa orgulhoso. com a batida do drink que ele vai provar hoje. Tá aí. Vamos tirar um pouquinho desse gelo. Mais essa pedrinha. Um toque. Aliás, eu vou colocar o canudinho primeiro. Para depois a gente não perder esse toque de fernet. Que é só um pouquinho por cima. E finalizar com uma guarnição bem perfumada de abacaxi com manjericão. Solta o som, DJ. Um bom drink. Espero que goste. E aprecie com moderação. Um bom drink. Um bom drink. Legenda por Sônia Ruberti